Música Noob jogando no PC Com controle de Xbox De Sniper Que que isso vai dar? Não sei É óbvio que vai dar ruim É óbvio, eu sou muito ruim Já no mouse e teclado Imagina Susto Imagina no controle ainda por cima de Sniper Tá Tem dois caras aqui Eu já tô Já tô me preparando Matei um Errou Acertei na verdade Mãe Não Nossa Mano, o problema da balista É que ela Ela acerta o tiro Mas não mata Ela acerta Mas não mata Por quê? Porque é uma arma Não me diga Ah não Por que tinha que chegar mais um E ainda é Prestige Master Tava no XO ali com o cara de LMG Errei Ah Oi meu chá Agora que a mira Que 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 De onde que eu morri? Ah, ele tava ali embaixo Ah, mano Que isso Não pode Não pode Não pode Não, não, não Que isso Travou Não Caramba, que susto Não vou morrer Não vou morrer Eu vou matar Não Eu acertei o tiro Por quê? Por que eu tô sintético Agora que eu venho ver Burriso Eu não arrumei essa classe de direito Eu não arrumei Eita Ah, mano Olha esse lag Olha Vocês viram O cara atacou a Ah, eu esqueci o nome C4 O cara atacou a C4 Teleportou Do nada Tirei Matei Errei Matei Double kill Não foi Ah, não Na hora Que eu tava recarregando Sacanagem Não, não Foi muita sacanagem Mano Vai aparecer um cara ali Sabia Sabia Tá, o spawn virou Então o spawn Agora os caras estão aqui Errei o tiro Errei os dois tiros Mano Eu tô com muito Spawn virou de novo Jumpa Mentira que eu errei o tiro Mano E o medo O medo tá Headshot Toma Head É head Head 1 Ó, vai aparecer um cara aqui Sabia Errei Acertei Corre Desce Ah A Granada Pain ficou Me tirando a atenção Então eu Ai Ah, mentira Eu errei o tiro Eu errei o tiro Doito barra dez Ok Eu vi o cara ali Eu vi um cara ali Eu vi O cara ali Ah, que sacanagem Não, não Eu ia dar a volta Pra Pra não morrer Aí chegou outro E me matou E finalizou Assim Inclusive Porque Tinha um cara aqui Como que eu não tinha Ah, tá Obrigado Achei que não ia, né Vai saber, né Tem cara aqui Matei Matei Corre Caramba Que tensão Ah O cara me matou Tô quase positivo Tô quase positivo Mais duas kills O cara ali Diz que não tem Obrigado Tá aqui em cima Errou Ah, corre Ah Corre atrás de mim Droga Ah Sou muito Só isso que quer dizer Mas então É isso pessoal Espero que tenham gostado Clique no gostei Se gostaram Se gostaram muito Adicione vídeos For it Nesse canal Ativa o sininho De notificação E Fui